Por que estão passando da ambulância, a pessoa pro helicóptero e... Bom, juntei todo mundo ali agora na Game Room pra poder mostrar onde eu e a Gi a gente foi E ver qual vai ser a opinião da rapaziada Eu juro que foi um pouco difícil juntar todo mundo Porque nessa casa daqui tem morcego, tem trabalhador, tem de tudo Então assim, juntar os heróis foi algo difícil, olha lá Opa, beleza? Cachorro, punca, morcego, trabalhador, trabalhadora, trabalhador também O que que não posso ser um trabalhador também? É trabalhador no outro, você tinha uma segurança, né? Um porteiro talvez Guarda da noite Guarda da noite, a guarita e tudo mais, né? Mas antes, pessoal, de mostrar aí o que que eu quero mostrar pra todo mundo Vamos começar mais um vlog E aí, nigos, tranquilos? Vocês me lembram de mais um vlog aqui no canal E hoje eu vou mostrar pra eles a ideia que a Gi teve de onde a gente vai morar Como é? Já achou a casa? Achou? Então, não é bem achou Viu com essa frase? Opa! Opa! Chegou com mais uma Pouco cachorro Bom, o ponto é que eu já me assustei com essa frase que Onde a gente vai morar não me pareceu uma casa Pra mim é um motorhome Ou ele vai falar pra gente acampar em algum lugar Só não é como debaixo da ponte Tira a minha estação Não, não, relaxa A gente vai se mudar pro autohome e vai viajar o mundo? Quase isso Não é isso Não, nem um pouco isso Nem um pouco isso Não, se tem uma coisa que é zero isso Zero isso Hoje eu introduzo o projeto... How's it double? How's it double? How's it double? Chega aqui, ganhou Duas casas, é isso O que se consiste o projeto Nigel House double? Eu vou te dizer aqui agora na minha apresentação A gente veio com uma ideia pra mim Viu assim, falou Pô, já que a gente não tá achando casa, não sei o que e tal Por que não escolher um lugar pra passar uma temporada? Eu apoio Tá, aí eu falei Tá, mas como assim vai ter prato longe? Pode arrumar um lugar, não sei o que e tal Ainda não é Los Angeles Que Los Angeles é muito caro Não apoio É, total Los Angeles, que é um lugar meio caro Mas ela falou Por que não vamos todo mundo num prédio E todo mundo aluga um apartamento? Falei Pô, amor Um apartamento todo mundo num prédio é muito difícil e tal Arrumar Cinco apartamentos num prédio e tal Eu esqueci que elas começam a fazer o que não fizeram Cinco, seis apartamentos e um só prédio Muito difícil Ela ficou batendo essa tecla e tal Até que achamos algo na internet Ele mandou um achemos algo? Achemos algo Você achou, já achou Eu vou falar pra abrir um polo Um português Um polo Um polo Foi um polo É que a gente achemos algo um pouco diferente Um lugar que eles chamam de Luxury apartment Calma, vamos pro primeiro ponto É bom censurar Porque se existe a possibilidade de entrar Não saberem o nome do condomínio É, o condomínio Não é o nome do condomínio Merda É, aqui O que é isso? É um duplex com três, quatro, três, quatro Alguém não é um apartamento ainda? Não é um apartamento Agora tá bem preocupado com a história dos apartamentos É um duplex É um duplex É um duplex Pergunta E aí você vira e fala Pô, três costas tem três banheiros Como é que funciona isso, papo? Eu vejo e te falo Um duplex aqui e um duplex em cima Ou seja, são seis no total Dá pra fazer um buraco e conectar os dois? Acho que daí a gente pode fazer um... A gente pode fazer um... A gente pode fazer um... A gente pode fazer um bagulho de bombeiro, sabe? É, o povo É, o povo É, o povo É, o povo No canal de família É, o... Descendo a gente Que é isso, gente? É o que, mano? Pelo amor de Deus Bom, então vamos ver aí Fiquei um pouco ansioso É, agora eu quero ver É o seguinte Se esse vídeo tiver... Moeda, moeda Escuta aí Se esse vídeo tiver 15 mil comentários Com a hashtag FicaFilipão E o Pix Eu fico aqui Não, mas calma aí Você vai enxergar Vai enxergar Volta aqui Vai enxergar Vai enxergar Se esse vídeo pegar 40 mil likes E a hashtag FicaFilipão E embaixo do seu Pix Eu fico aqui É só 40 mil likes E se bater O Pix desse vídeo Vai ser de 250 reais Eu boto mais 200 Porque o filme vai ficar Ó, eu boto mais 200 Pra que eu não se... Caramba Pera que eu vou voltar atrás Volta aqui 100 mil comentários HashtagFilipão E o Pix embaixo É isso 100 mil comentários Você tem certeza? Tá aqui Mas você tá me deixando Nem boa, meu Deus Você tem certeza? 100 mil comentários Eu fico 100 mil comentários Nunca pegou 100 mil comentários Nunca pegou Na história Mas esse volta Eu fico aqui 100 mil comentários 100 mil comentários É um quê? É um livro Porque nos cálculos Não vale usar a bote Ok Se forem dois apartamentos De três partes Cada Tem uma vaga É isso Hashtag FicaFilipão 100 mil comentários Com o Pix embaixo Com o Pix Tá falado E digo mais Que você trouxer Três novos inscritos Pro canal Aí eu assino Agora o contrário E aí Agora mostrar pra vocês Como é que é Eu fiz o tour Inclusive tá pro vídeo A gente gravou o vídeo Bom, aqui é o segundo andar Tá Comecei o segundo andar Beleza? Aí eu tô me filmando Porque eu sou É um tour É um vlog Entendeu? Eee Trocou de vídeo Agora esse é o vídeo Esse é o quarto de cima Beleza? Primeiro quarto Que é isso Mas aí 200 mil likes É ser Banheiro bonito Banheiro de hotel É bem banheiro de hotel Banheiro de hotel Closet 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 Então não São três costas de banheiro Não tem Três costas de banheiro E é isso Meu A gente vai ter que estudar o fato de se a gente for pra ir como fazer um buraco no teto Sim, não Com certeza Um buraco no teto Mas o que é muito importante no seu empresário é sobre os visíveis, né? Que agora é tipo coladíssimo O pior é que ela não é tanto E o de cima é o outro Peraí, é um por andar? Não É uma condição, dois, três Então as resenhas são no apartamento de baixo É, tem Sim Sim Não, no último andar Porque é um duplex embaixo É que o de cima pode escutar Ah, não é o último andar, não? É o primeiro e o segundo andar Então, mas é o último andar do pré ou é? Não É o segundo Não, é só são dois É Eu não entendi onde a visita usa o banheiro Não tem Não tem É Deus Ai, não faz xixi Não, não tem Não, mas tem uma varandinha ali legal Sai do quarto de baixo Isso é onde eu vou cozinhar no ovo Alguma ilhazinha ali, uma cozinhazinha Só vazia, não tem nenhum móvel É, mas a gente tem Ah, pra essa casa que é pequena a gente tem móvel pra ocupar E no filme é a varandinha Aqui é uma varandinha que tem aquela tela de mosquito E é só nossa? Só a nossa, entendeu? Só a do duplex E em cima tem varanda? Tem também O de baixo tem varanda Tamba varanda? E é isso Aqui entra aqui o primeiro quarto Sobe os dois quartos em cima e é isso E aí é um aqui e o outro aqui em cima Bom, é de se estudar Acho que a gente tem que fazer uma reunião pra pensar no quesito conteúdo, né? Mas foi o que eu falei Eu tava começando com a Gi Um ano ali eu ia ficar meio já claustrofóbico Seis meses, sete e a conta pra essa sair pra casa, entendeu? Já acho que três meses e meio Mudou E já começa a procurar a casa, entendeu? E aí, só a conta Tudo o que você quer é sair daqui Então, não quero dizer isso com essas palavras, né? Mas é Foi uma boa saída Acho que a gente tem que só sentar realmente off-vlog Então, esse é o primeiro que a gente viu Que a gente viu que era duplex, né? Eu não vou opinar enquanto não tiver 100 mil likes 100 mil comentários e o Pix em cada comentário Se tiver 99 mil, tiver faltando o Pix Eu não... Eu comento, meu Tem que ter os 100 mil com o Pix embaixo Tá bom Eu achei muito bom o nome Eu gostei É uma opinião sincera O meu maior... Quando eu falo apartamento, eu entrei... É, é, quando ela falou a gente fica nessa vaga Aí eu comecei a analisar ali Ainda mais que uma em cima do outro A gente fica junto, sobe ali no andar Vai voltar as horinhas Eu ia falar, são duas cozinhas Mas é o que eu falei, é um período ali Chegou, baixou uma maçã da hora, vai Eita, Léo, eita, Léo Eita, Léo Não dá pra quebrar o contrato Não tem quebra, vai nem 6,5 É, e o depósito é bem caro Esse é o complicado de lá, velho Depósito pra você poder entrar aqui Antes da noite Tiramos, tiramos, tiramos Vamos lá, que eu preciso mostrar lá fora isso aqui, não pode abrir aqui dentro É aquelas coisas que eu compro Aquelas coisas bem, sabe, bem inútil Se não for um, eu já tô feliz Bom, o primeiro ponto que a gente vai precisar pra isso Mas calma, o que aconteceu com essa parede? Isso aí tem que cantar pro clube do teu Tá bem ruim, velho O primeiro ponto que a gente vai precisar disso aqui Que isso, velho, o cara trouxe isso aí Ah, não, eu desisto, velho Eu, 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 eu desisto Ele quer ser um fílico agora Eu não tô acreditando Cabelo ruim da c***, mano, cabelo ruim, velho Não tira, não, deixa eu fazer uma peruca pra mim Eu vou ter que cortar Nossa, dá uma chance de pegar assim Eu tenho que parar, velho Eu tenho que fazer ele parecer comigo, entendeu? Ó, mó bonitão de olhar azul, barba, cara Mas é que nem uma barba, né? Você vai querer, não, peraí, deixa eu entender É pra esse boneco parecer você, é isso? Sim Entendeu Dá pra raspar a peruca? É, eu vou ficar tranquilo que vai A gente tá, tira boa Que tá funcionando Eu acho que ela é feita pra poucos cabelos Pega a tesoura da grama e vamos bolar de novo É, mano Tá funcionando pouco de nenhuma Eu queria compartilhar com vocês, velho É isso que eu vou ter que quebrar aqui que eu sinto muito Não, não, mesmo Já arrancaram o braço do meu boneco que eu paguei 50 dólares naquele boneco Vigo, quanto você quer pra você jogar ela aqui agora? Vamos fazer um vídeo aqui, eu pago 20, velho Eu pago mais 20 Sabe, quanto vocês acham que custou essa cabeça? Acho que 60 dólares Se você pagou mais 50 dólares, eu te odeio, velho Eu te odeio também Não, não, não Por que o produtor sabe? 85, é isso? 85 85, 30, 60 42,50 Na acção mais prática, foi 45 dólares Tá bem fixo Só tem, né, velho, total Por isso que não dá pra gente jogar assim na água, porque eu paguei se converter pra real Mas já tem 200 reais nessa cadeira Eu pago 200 reais uma cabeça Mas quem que paga 45 pra treinar o corte e não tem mais, nunca mais? Aí tem que comprar outro, 45? É, por isso que normalmente o barbeiro, né, deve fazer uma vez, aí o segundo corte dele já testando a pessoa Essa pessoa aí é um pouco infeliz, mas... É, eu vou subir que eu tô bem entediado É, então valeu Vamos também, né, Felipão? Vamos, deixa ele aí treinando o cabelo dele Falou, Vitor Acabou de sair, tava ambulância, agora tem um xerife aqui pra lá no meio da população Que isso, mano Ah, tá ali, o helicóptero na escola O helicóptero pousou na escola A gente vai abastecer o carro, eu não sei o que tá acontecendo, que tá uma guerra mundial, velho Que os zumbis foram soltos, não vai entrar Ai, o helicóptero É isso, galera, eu não falei pra vocês, mas eu tô indo pro Japão agora De Franklin, vamos pegar aqui, abraço Oh, ok, é, definitivamente O helicóptero blows everything up Ele vai decolar o helicóptero, aparentemente Acho que eu vou descer do carro, vou parar o carro pra lá, vou descer Você vai ficar no carro? Na bomba, tem que abastecer realmente, amor Mas se o helicóptero blow everything up, imagina o pôster de gasolina Então essa vai ser a graça, eu vou desláver Eu vou sair do carro aqui pra poder entender o que aconteceu Mano, que loucura Eu acho que alguém realmente com risco de vida Não sei o que deu Porque eles tão passando da ambulância a pessoa pro helicóptero E eu acho que é isso Assim, eu tô supondo, porque no helicóptero tá escrito air care Não sei nem o que tá fazendo aqui Ou seja, tipo assim, é um helicóptero pra cuidar da pessoa Sei lá que parada é essa Mas tá uma zona, mano, no caminho de bombeiro Polícia, eu juro que parece que os zumbis saíram, tá ligado E aí tá a galera querendo abastecer o carro pra ir pra cidade vizinha Não sei o que e tal Tem o pessoal me xingando aqui, mas tudo bem Eu tô tipo o repórter da parada, câmera profissional e tô filmando Acho que é estourado o foguete exploded Que loucura, velho, que loucura Esse aqui é muito doido, ó Bombeiro fraco Eu só não tô vendo polícia, mano Tem polícia aqui nessa situação, não? Ó, tem bombeiro ali, bombeiro Ah, tem a polícia aqui, sim Eu queria muito ver se o helicóptero ia decolar mesmo Então eu acho que vai demorar Mano, guerra mundial usei isso daqui, velho Não é possível Pelo que eu perguntei aqui É uma emergência médica Mas, pô, emergência médica é lenta nesse helicóptero Pra salvar alguém Já era pra ser decolado e vazado Não tá ali ainda Bombeiro patrão O que que aconteceu? Só pode ser alguém importante O que que ela falou? Ele falou que é uma medical Emergência médica American emergency Tipo assim, mas se for bem, é muito importante, não? É, ambulância Não, tá, parou a rua, bombeiros Todo, o helicóptero Não tinha um filipão aqui atrás? Ah, ele saiu Ele foi encontrar uma zênis daquela Parece filme de apocalipse isso daqui Vamos voltar pra casa, trocar meu hobby com o meu japonês Que aqui é uma loucura, né? Bom, galera, isso já deve ter visto aí que o Nax gravou tudo Eu gravei antes do agradecimento Mas tá uma loucura Isso aqui tá tudo parado O helicóptero ainda não decolou? Já decolou, né? Que isso, mano? Que isso? Mano, o que aconteceu aqui? Alguém me explica? Na verdade a gente já sabe Só pra vocês entenderem A gente gravou tudo pro vlog Usou um helicóptero Aqui no meio da rua Um helicóptero O que aconteceu aqui? Bom, guys Cheguei em casa Depois de toda essa loucura Que vocês viram aí Eu tava saindo do condomínio Eu gravei alguns takes Do que tava começando a acontecer Eu avisei o Neox Que algo tava estranho acontecendo no condomínio E aí a Karine me ligou Dizendo que tinha um helicóptero Pousando no posto de gasolina Aí vocês acompanharam tudo aí O Neox foi lá Ver o helicóptero pousando Quando eu voltei também Ele já tinha ido embora Então eu não consegui pegar a decolagem Mas graças ao Jones Que é um cara que mora na casa da Karine Ele gravou pra gente Muito obrigado, Jones O helicóptero decolando Pra vocês verem Que vocês acompanharam aí E aí finalmente cheguei em casa Tudo certo A gente ainda não sabe ao certo O que aconteceu Mas foi exatamente nosso condomínio Era pra socorrer alguém daqui E agora chegou o momento De dar 100 reais Pra o melhor comentário Do último vídeo Pra quem não sabe Todo vídeo dessa próxima semana A gente vai tá dando 100 reais Pro comentário mais criativo E que tiver like Vamos dizer assim É um equilíbrio De um comentário com bastante like E criativo E é bem simples Pra você participar É só você comentar Nos nossos vídeos normalmente Mas coisas que tem a ver com vídeo E cada vídeo A gente vai escolher o comentário Mais criativo daquele vídeo Pra dar 100 reais Lembrando que Quando você fizer o seu comentário É bom você colocar o seu pix Embaixo Porque aí nessa hora aqui do vídeo A gente já transfere na hora pra você Mas no caso de hoje aqui Como ele não mandou o pix Eu pedi aqui pra ele Fala Dani Qual o seu pix Que é esse comentário Que eu achei genial Essa ideia de vídeo Que eu vou ler aqui pra vocês Ele falou o seguinte Podiam juntar tudo que o Neox Não gosta Em um vídeo só O Neagle Chef E assim que eles acabarem de cozinhar Eles jogam o Uno E se bobear ainda Joga o Uno Rodando Pro Neox falar Eu tenho labirintite Vou passar mal Eu achei esse combo maravilhoso Uma ótima ideia de vídeo Que eu não vou nem falar Que se vocês apoiarem A gente faria Que eu sei que vocês vão apoiar O problema é convencer o Neox A fazer um vídeo desse Mas é isso Continuem comentando aí Se você também não tá inscrito no canal Se inscreve Que é vídeo novo todo dia Deixa o like nesse vídeo E a gente vai ficando por aqui galera Um beijo do Guquim a vocês Até amanhã E falou